Sem água não se vive. Esta é uma das primeiras lições da vida. Mas as cidades de Maputo, Matola e Vila de Buane, têm vindo a conviver com a falta do precioso líquido devido ao baixo nível de água na bacia de Umbeluzi. Uma situação que obrigou a que o abastecimento fosse feito de forma restrita. Entretanto, nem todos recebem mesmo quando deviam ter água nas torneiras. O problema é que trata-se de pontos, no caso de Mashaquem-B, é um ponto elevado em termos... É extremo da rede, porque é abastecido pelo centro distribuidor de Mashaquem. Portanto, é um ponto extremo da rede. Está no ponto mais longe da rede. Então, quando a água é pouca, os pontos mais distantes são os últimos a receber. Então, correm maior risco de ou não receber ou receber pouca água. Mas também localiza-se do ponto de vista de cota, de localização. É um ponto alto. Com a falta de água, as famílias tiveram de abraçar um outro modus vivente, o que levou a uma abdicação de certos hábitos, alguns deles de higiene. Não consigo fazer aquilo que eu quero fazer. Não consigo ter a minha casa limpa. Não consigo ter as minhas roupas bem como eu podia ter. A água faz muita falta. É verdade. O meu jardim, por exemplo, já não rego porque não tenho água. As minhas plantas estão a ficar secas. Esta senhora, por exemplo, é do bairro da Plana Caniço A, na cidade de Maputo, e refere que a sua vida tem vindo a ser transformada de forma negativa, devido à falta de água que se verifica neste bairro. Não podemos lavar. Não podemos lavar. Água temos que medir, às vezes, duas canecas por pessoa, para poder tomar banho, porque uma pessoa não pode dormir sem tomar banho. Temos que guardar esses dois bidons. Como casa de banho, uso água, dar prioridade à casa de banho. Não tomarmos banho, não se deu, porque tem que se dar o favor de cozinhar. Mas quando é um dia sim, um dia não, conseguimos conservar pelo menos dois bidons. Dois bidons para se cozinhar. A dor de ir à torneira e lidar com a falta de água é diária. E os cidadãos dizem que é uma situação desesperante, principalmente na hora de preparar alguns alimentos. Por exemplo, queremos comer uma boa, queremos comer alface, não podemos comer porque não temos água para lavar e esses gêneros. Para resolver a situação, alguns cidadãos mostram ter já algumas propostas de soluções. Fazer forros de água nos bairros, aquilo que fez o Samora quando entrou aqui em Moçambique. Tínhamos um forro de água aqui na Polanacanisso, que agora virou uma lixeira. O município deve ver essas coisas. Depender só do Imbulúcio não vale a pena. Propostas que não estão exatamente na mira da empresa Águas da região de Maputo. Pois esta tem outras e que estão a ser levadas a cabo, mas que não dão esperança de fim das restrições. Nós já tínhamos antigamente e que, portanto, durante muitos anos em que o sistema estava bem, tínhamos muita água, não havia necessidade de utilizá-los. Então, o que nós fizemos agora foi um processo de reabilitação, de reativação ou reconstrução desses pequenos sistemas. Estamos a falar ao longo, portanto, em toda a área de sessão, estamos a falar de cerca de 19 pequenos sistemas que estão na sua fase final. Alguns já estão operacionais e, portanto, estão num bom ritmo. A Águas da região de Maputo distribui ao longo da cidade capital, Matola e Buane, sendo que bairros como Jorge Dimitrov, Zempeto e Matendene, na cidade de Maputo, ainda não estão a ser abrangidos e sem planos disso acontecer para breve. Enquanto estivermos a usar o rio Umbeluzi como a nossa fonte de abaixamento de água, eu posso garantir que não chegaríamos, por causa da disponibilidade, portanto, da água por lá. Mas, muito provavelmente, pelos projetos que já vinham decorrindo e estão a ocorrer, de se buscar a água a partir de Corumano, aí sim, quando aumentarmos a capacidade, poderemos atingir. Numa situação em que a distribuição da água pelo Estado está deficiente, os furos privados têm vindo a ser a alternativa. E para quem os usa, até pode se esquecer da existência da crise de água na região de Maputo.